Porque a gente fez um trabalho, por exemplo, de formação com mulheres que vendiam esses produtos da Natura, sabe? Esses produtos que você vende pela internet, mas que você tem aquelas consultoras de venda. E a gente fez um estudo específico analisando letramento digital e o modo como essas mulheres se apropriaram de recursos tecnológicos como, sei lá, ferramentas, aplicativos de mensagem para fazer suas vendas, né? E a discussão sobre a apropriação que essas mulheres fazem do uso da linguagem, da linguagem escrita e tudo mais. E foi uma experiência muito interessante, na minha compreensão, do modo como mulheres negras se apropriam, é um dos exemplos, mas de como as mulheres negras, que são muitas vezes a maioria dessas mulheres que estavam fazendo parte desse grupo, que utilizam da venda, de serem consultoras para complementar a renda, se apropriam do uso de uma tecnologia e a transformam. Então, eu acho muito importante que a gente também repense essa epistemologia negra, feminista, da tecnologia, a partir também do olhar e do modo como a gente se organiza para assegurar a mobilização política em torno dessas pautas. porque não é só abrir espaço para pessoas negras, por exemplo, é estarem dialogando sobre, mas é também repensar os espaços de mobilização e articulação política no campo, porque muitas vezes são esses espaços que são decisores para políticas públicas e outras dimensões. e a gente sente, por exemplo, que no campo das organizações de direitos humanos, ainda em sua maioria, são organizações brancas que estão nos espaços de decisão, estão conduzindo aos debates relacionados a direitos digitais. E aí a gente acaba não acolhendo organizações do movimento negro, de mulheres negras, enfim, e outros coletivos que não estão organizados na lógica que a gente definiu para a institucionalidade. Então a gente volta de novo para que tudo que tem não nos cabe e que como isso é estruturado para ser dessa maneira, para ser excludente. Então é uma estratégia que faz com que a gente não se sinta à parte e nem autor dessas perspectivas todas. Então é uma estratégia que faz com que a gente não se sinta à parte e 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 não se sinta à parte